Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com a Alice, que acabou de assistir Deadpool e eu não, tá? Eu vou passar muito spoiler! Mentira! Não, pai, não fica aí, não vai embora não. A gente só brinca, tá? Mentira, mentira, gente. E aí eu chamei ela nesse cenário aqui de Westworld pra gente conversar um pouquinho sobre o filme, pra ela dar as primeiras impressões. Tudo bem, Alice? Tudo bem! Amiga, eu vi na internet que o pessoal tava falando que ele não tava quebrando a quarta parede o suficiente porque o que diferencia o Deadpool dos outros heróis é ele conversar muito com a audiência, né? E tava falando que dessa vez não foi muito boa. Procede? É verdade isso? É verdade, é verdade. Esse filme, ele foi menos focado em apresentar o personagem, que o primeiro filme era isso, né? Basicamente apresentar o Deadpool e tudo. Nesse filme, a gente vê o foco em outros personagens também. A história do Cable e aí tem a Dom, a Dominó, né? É mais abrangente em termos de personagem. Ele divide mais a tela, né? É, e consequentemente ele vai ter menos tempo pra olhar pro público e fazer as piadas e tudo. Apesar de que teve alguns momentos chave do filme que o Deadpool foi sutil na quebra dessa parede, assim. Que ele olhou pra câmera e falou certa coisa e tudo pra tirar aquela piada que, enfim, basicamente o filme de Deadpool é um bom. É de comédia. E aí eu fiquei na dúvida porque pra mim essa era a diferenciação do Deadpool com as outras pessoas. Então quando eu li isso, eu fiquei, ih, será que eles não souberam fazer essa sequência muito bem? É, eu acho, realmente, essa parte da quarta parede não foi o forte do filme. Eu acredito que o forte do filme foi a quantidade de referências da cultura pop, que eu acho que isso é algo que veio muito do primeiro filme também. Que Deadpool faz muito bem, que é tirar piada com as coisas que a gente já vê, dos filmes. Não só filmes de super-herói, mas filmes que estão muito enraizados na nossa cultura pop e tudo. Então eu acho que isso, nesse filme, foi mais forte. Eu também achei mais, as cenas de ação mais legais, assim, mais intensas. São muito mais intensas porque são mais personagens, que trabalham de maneiras diferentes. O filme tá sangrento, como a gente já espera, né? Então, assim, eu gostei bastante desse filme porque trouxe outros elementos, trouxe outras interações do Deadpool que também são muito interessantes. Ele conhece um garotinho nesse filme e aí ele tenta meio que salvar esse garotinho. E aí a gente vê ele interagindo com a criança e tal. E tem umas piadas, assim, com crianças que são politicamente incorretas, como a gente já espera, né? E a relação dele com os outros personagens, assim, ela vem de forma natural ou tu achou meio forçada? Não, ela é muito orgânico, sabe? Assim, eu acho que ele conseguiu, assim, o filme conseguiu introduzir personagens que eles, a gente sabe que não vai aprofundar, né? Certo, certo. O único personagem que realmente aprofundou foi o Cable e o Russell, que é aquele garotinho que eu falei. Sim, sim. Mas a Domino não conseguiu, também o Fantástico não conseguiu. Nem a mulher dele, né? Tu comentou... É, a mulher dele acontece um certo problema e a mulher dele não aparece boa parte do filme, mas ela é chave no filme, sabe? Entendi, entendi. Ela é chave no filme. E as participações de Deadpool são incríveis, gente. Acho que é uma das melhores partes do filme. Ixi, então são cameos. As cameos, as cameos, assim, são incríveis. Gente, eu não posso falar que é spoiler, óbvio, mas... Mas faz o raio-x gerar, assim, então. Se divertiu. Não, é, com certeza. Muito, vale a pena, então. Vale a pena, vale a pena ir pro cinema assistir Deadpool, com certeza, vai rir pra caramba. E vai ter cena de ações emocionantes, assim. Eu acho que algumas piadas... É porque é tanta piada que é, assim, é se colar colou, daí, tipo, né? Entendi. Tem certas piadas que você não vai rir. Pararam-meu-tó, Ragnarok. Exatamente, mas é sempre assim, né? Entendi, né? Eu até me sinto meio besta falando, ai, é muita piada. Mas é, é muita piada e tem alguns que não funcionam pra certas pessoas, funcionam outras. É, isso foi o que eu li. Tem uma, é... Que tem muita piada que o pessoal fica esperando uma reação e é aquela coisa, tipo, hum, não rolou muito bem, não. É, não, é, não, não pousou, sabe? Entendi. Mas, assim, é muita coisa, sabe? É vários tipos de humor num lugar só. É humor com referências, é humor com político. Tem cenas pós-créditos, é, tem duas. Uma, duas? Duas? Na verdade, na verdade, eu acredito que são três, mas eu consegui assistir só duas, porque só passou duas na cabine de empresa. Ah, ok. E tu acha que são três? Porque as pessoas comentaram que eram três. Ah, entendi. Mas eu não posso dizer, eu posso dizer com certeza que tem duas sendo pós-créditos, então espere. Fica até o final, né? Fica até o final. São geniais, são sendo pós-créditos que não são pra outros filmes, na verdade. Assim, dá um, tipo, não é um novo vilão que aparece em nada disso, mas é genial. O filme do Deadpool, ele não é um filme de franquia, né? É, é. Então, ele é aquele filme que, mesmo que você, era o que a gente tava falando antes de começar a gravar, mesmo que você não conheça o Deadpool, não tem problema, você vai entender, né? É, exatamente. Se você assistir esse filme e você não assistiu o primeiro, você vai entender. Sucesso. É um filme que, ele não monta um universo gigantesco, né? Tipo, ah, é o universo do Deadpool. Vai ter alguns personagens, como, por exemplo, a Blind Walk, que você não vai, assim, saber de onde ela veio e tal, mas você vai conseguir entender com certeza, assim, se você nunca assistiu. Eu achei o filme muito legal, não vou dar notas porque não acho isso justo, mas vale a pena assistir, tipo, sim! Então, fechou, gente. Eu vou ficar por aqui, não vendo que nem vocês, ou vendo, e vocês podem me fazer inveja aí no comentário. E eu vou correr pro cinema, né, porque... Corra, querida! Vai agora que ela vai sentar no invasão, né? Eu quero ir embora, né? Tchau! Falou! Ah, dá like, dá like, eu esqueci de dar like. É, se inscreve no canal. Agora eu vou, tchau!